Música Se as coisas fossem mãe, Silvia Ortoff Se a lua fosse mãe, seria a mãe das estrelas O céu seria sua casa, casa das estrelas velas Se a sereia fosse mãe, seria a mãe dos peixinhos O mar seria um jardim e os barcos seus caminhos Se a casa fosse mãe, seria a mãe das janelas Conversaria com a lua sobre as crianças estrelas Falaria de receitas, pastéis de ventos, quindins E emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins Se a terra fosse mãe, seria a mãe das sementes Pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente Se uma fada fosse mãe, seria a mãe da alegria Toda manhã um pouco fada Nossa mãe, fada seria Se uma bruxa fosse mãe, seria a mamãe gozada Seria a mãe das vassouras, da família vassourada Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida Faria chá e remédio para as doenças da vida Se a mesa fosse mãe, as filhas sendo cadeiras Seriam comportadas, teriam boas maneiras Cada mãe é diferente Mãe verdadeira ou postiça Mãe vovó e mãe titia Maria, filó, francisca Gertrudes, malvina, alice Toda mãe é como eu disse Dona mamãe rala e beija Erra certa, arruma a mesa Cozinha, escreve, trabalha fora Ria, esquece, lembra e chora Traz remédio e sobremesa Tem até pai que é tipo mãe Esse então é uma beleza Tchau 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 Tchau